Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje o nosso vídeo aqui é convidando vocês para participar da Master Liga Online do Torneios Online galera, é o Painel 2. Vou explicar tudo para vocês aqui como que funciona essa Master Liga. Se você está cansado de ficar jogando Master Liga Offline, Rumo ao Estrelato, MyClub, que não dá para você contratar quem você quer, então venha para a Master Liga Online do Torneios Online galera, vamos lá. Primeiramente galera, vou mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer. Se não tiver cadastro no site, vocês primeiro têm que fazer o cadastro no site aqui Torneios Online. E antes de mais nada galera, tenho que explicar para vocês aqui o seguinte, O valor da inscrição é R$30,00 o trimestre galera, no caso 90 dias. São duas temporadas, 45 dias cada temporada galera. Premiação são R$500,00 em premiações nesses 90 dias né. Cada temporada dura 45 dias como eu falei, ou seja, duas temporadas seguidas por esse valor de R$30,00. Cada temporada são R$250,00 em premiação para o campeão da divisão e das Copa das Divisões. Isso aí vocês se inscrevendo, vocês podem saber melhor com o organizador, porque tem primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e Copa das Divisões. Tudo isso dá GP, que é o dinheiro virtual e o dinheiro vivo mesmo. Também dá essas premiações, como eu falei R$250,00 na primeira temporada e R$250,00 na segunda temporada. Então é muito bom galera, além de ser divertido você ainda pode ganhar um dinheiro com isso galera. Muito bom, muito bom. Eu já joguei, eu sei como é que é, top galera. Se você não tiver cadastro, você tem que botar ali Criar Cadastro. Se você já tiver, tu vai botar aqui teu e-mail e tua senha e vai acessar. Entrando no cadastro galera, vocês tem que escolher uma equipe para vocês, para vocês usarem bandeira e uniforme né. Aquelas listadas ali embaixo já são as equipes utilizadas, então vocês não podem utilizar aquelas equipes que estão ali ó, equipes já atualizadas. Aí vocês nesse campo aqui, vão escrever o nome do time que vocês querem. Aqui ó, aqui vocês vão escrever, vamos supor que eu quisesse o porto. E aqui, confirmar, aí vai confirmar o e-mail lá com o dono do site e ele vai confirmar para você. E agora com o time já criado, vocês podem ver que já tem ali um bônus de GP já de iniciante né. Aqui ó, vocês vão ganhar esse bônus de GP. E quais são os limites de jogadores e tudo mais, vocês podem me perguntar. Então vou mostrar aqui para vocês galera, olha só. Mínimo de jogadores, 16 jogadores, porque o PES, o mínimo de jogador que ele aceita é 16 e no máximo 21. Como que vão ser distribuídos esses jogadores? Galera, pode ser 10 jogadores bola ouro, ilimitado para as bolas pratas e para o bola bronze também. Então, quantas pratas você quiser ter, bronze também e 10 ouro. Então, a data de início da Master League Online vai ser dia 7 do 5 de 2018 às 9 horas da noite. E terá também o leilão de jogadores ouro, overall de 83 a 84. Começa às 21 horas e acaba às 23. Dia 28 do 5, às 21 horas também terá leilão, mas aí só de jogador bola preta, de overall 85 a 94 galera. Beleza? Então lembrando, no mínimo 16 jogadores, no máximo 21. Os jogadores bola preta, que são chamados jogadores especiais, são jogadores de overall 85 a 94. Limite de jogadores especiais são 3. Então, 3 especiais, 10, ouros e prata e bronze ilimitados galera. Entenderam? Qualquer dúvida, só perguntarem aí. Agora, quando vocês começarem a Master League Online, vocês vão ter direito a 2 packs. Um pack bola ouro e um pack só de bola prata. Vamos abrir aqui o pack bola ouro. Vamos lá, apertamos aqui, tem que esperar. E veio o William José. Então veio o William José e mais 7 jogadores ouro galera. Isso aqui é só na primeira vez, é assim que vocês criam a conta. Depois é só transação entre vocês. Lembrando que não existe jogadores repetidos. Se você tem o William José, ninguém mais vai ter. Aqui tirei Cacilhas, Rojo, Sérgio Roberto, Miguel Veloso, João Moutinho, Rabiot, Sandro Ramírez e William José. 8 ouros. Meu pack veio esses 8, veio até bom. E agora vamos abrir o pack prata. Viram mais 8 jogadores bola prata. Totalizando 16 jogadores. Aí, o Lavezzi. O atacante Lavezzi. Vamos ver quem mais veio. De prata. Vamos ver. E ali, Fernando Praes, Matiel, Mina, Chao, Babá, Ganso, Gervinho e Lavezzi. E até um time bom, mano. Vamos até com um timinho bom. Aí agora aqui, tem essa opção aqui que você monta o seu time aqui no quadradinho. Alcacilhas. Você vem montando o time de vocês aqui. Quando seu adversário entrar aqui na sua conta, ele vai ver o seu time. Você também entra no dele, você vê o time dele. Você pode estudar o time do seu adversário. Claro que aqui você pode trolar também, né? Pode botar uma escalação aqui que você não joga pro adversário achar que você... Pô, ele vai de 4-3-3, mas na verdade sua tática é 4-5-1. Entendeu? Vocês podem movimentar aqui como vocês quiserem os jogadores, galera. Agora eu vou explicar pra vocês como funciona o leilão, galera. O leilão de jogadores. Vamos lá. Então aqui, os leilões. Como vai funcionar aqui, ó. Um exemplo. Tá o Perisic, o Carrasco, o Mané. Tudo em leilão. Aqui, o lance mínimo é 100. GP. Eu vou e dou aqui. Pronto. Vou lançar. Aí ali, tá ali, ó. Em 5 minutos fecha. Se ninguém der uma oferta maior que a minha, o Perisic será meu. Entendeu? Aqui o Carrasco também. Aí, ó. Quero eles dois. Aí tô ali aguardando o tempo. Tá ali, ó. Que tá indo pro porto, né? Que é o meu time. Você fica aqui no aguardo. No dia de leilão, você tem que ter muita atenção. Entendeu? Aí vamos aqui supor que venha o nível. Aqui, ó. O time, o outro adversário vem aqui. Pô, ele também quer o Perisic. Ele vai e cobriu minha oferta. Ah lá. Pode ver agora, ó. Ele tá indo pro Liverpool. Entendeu? Aí eu sou o porto. Eu quero muito o Perisic, esses jogadores. Ó, o Mané. Ó, o Liverpool tá levando. Tá vendo? O único que o porto tá levando ali é o Carrasco. Porque ele cobriu minha oferta. Aí o Liverpool cobriu. Ai, caramba. Então... Mas eu quero muito esse jogador. Eu vou e cubro mais, mano. Entendeu? Mas lembrando, você tem que ter esse GP em caixa. Entendeu? Como que você ganha o GP? Disputando competições. Ganhando jogos. Não tomando amarelo. Muitos outros modos de ganhar GP. Vou explicar isso tudo pra vocês. O modo de leilão é assim. Como ele, conforme melhor for o jogador, mais gente vai querer. E mais caro vai ser pra você conseguir contratar, né, galera? É assim que funciona o leilão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui outros modos de contratar. Você pode fazer uma proposta pros jogadores que tem clube já. E aqui, os jogadores livres. Vocês botam ali mais filtros. Aí vamos supor que eu quisesse contratar um jogador especial. Não vai ter como aqui, porque eles ainda vão pra leilão. Aí não tem como. Os jogadores especiais. Então ainda não tem como. Contratar esses jogadores. Porque todos eles vão pra leilão. Quem der o maior preço, leva. Aí, aqui ó. Jogadores livres. Mais filtros. Vamos supor. Vamos colocar aqui um jogador ouro atacante. Vamos buscar. Vamos ver aqui. Bernardo Silva. A gente quer comprar ele. Aí bota. Comprar jogador. Olha o preço dele ali. Pagamos ele. Ele já tá no nosso plantel. Vamos ver. Aí aqui, ó. Editar o salário. O salário funciona da seguinte forma. Vou colocar o salário dele sem GP. Pra roubarem ele de mim, numa próxima oportunidade, tem que me pagar mil GP. É dez vezes o valor do salário. Se é sem, a pessoa pra roubar ele de mim, sem eu poder fazer nada, né? Quando rouba, você não pode fazer nada. Se ele pagar mil GP, ele leva pra mim. Quanto maior o salário do jogador, mais caro é a multa recisória dele, galera. Aí vocês podem me perguntar, ah, como é que eu faço pra lançar um resultado DRB? Vocês vêm aqui no lançar resultado. Vocês vêm aqui no lançar resultado. Vai tá aqui todos os jogos que vocês têm que fazer na temporada. Clica aqui. Vamos supor que a gente jogou aqui contra o Porto, né? Liverpool e Porto. Aí vamos supor que o Ganso fez três gols e o William José deu duas assistências pra ele. Vamos colocar aqui três gols, duas assistências e a outra assistência foi do Rabiot. Vamos supor que no time adversário o Bernardo Silva tomou amarelo. Só tá o Bernardo Silva ali porque só cadastrei ele. Pode ficar tranquilo que quando você for jogar com o teu adversário, vai tá todos os jogadores dele. Aí seu adversário tem 240 minutos pra aceitar a súmula, aceitar ou recusar. Se ele não aceitar nem recusar em 240 minutos, a súmula é confirmada sozinha. Ele tem 240 minutos. Aí aqui, ó, tá o resultado. 3x0, quem fez os gols, quem tomou amarelo. Se seu adversário lançar a súmula e você confirmar aqui e tiver tudo certinho, você vai e dá um ok. Confirma pra dizer que tá tudo certo. Foi isso mesmo que aconteceu. Se tiver errado, você nega e lança uma súmula mostrando tudo o que aconteceu no jogo. Beleza? Agora aqui, como vocês agendarem os jogos, galera. Tem aqui, ó, agendar jogos. Aí vamos supor que você queira agendar o jogo aqui com o Barcelona. Aí tem uma mensagem. Você vai mandar uma mensagem pra ele, é um exemplo. Podemos jogar amanhã? Aí bota o horário, a data, tudo certinho. Aí ele vai te confirmar se sim ou não. Isso aqui, dá pra vocês marcar o jogo por aqui e pelo grupo do Zap. Vocês vão estar no grupo do Zap, vamos supor, vocês vão ser primeira divisão. Vai estar lá, você e todo mundo da primeira divisão, todo mundo que você tem que jogar. Você pode marcar seu jogo por lá também. Mas por aqui, também é seguro. Então você tenta marcar seu jogo por aqui e por lá. Se conseguir fazer seu jogo só por lá, também não tem problema como se conseguir fazer só por aqui. Também não tem problema. Só que tem uma data limite pra vocês fazerem o jogo. Tipo assim, um mês pra vocês fazerem todos os jogos de vocês. Entenderam? Se assim, não conseguiu fazer o jogo e o adversário tem uma prova que tentou marcar contigo e não conseguiu, W.O. pra você. Você perde de W.O. Por isso que é sempre bom ficar atento aqui no site e no grupo do Zap. Se chegar um convite pra vocês de jogos, de agendar jogo por aqui pelo site, vai chegar no e-mail de vocês e por aqui. Vocês confirmem se vai dar pra vocês jogar na data requisitada ou não. Entendeu como que vai funcionar, galera? Então, é isso aí. Agora eu vou lá no PES mostrar pra vocês como vocês montam o time de vocês. Esse time que vocês tiraram no PES aqui e como vocês vão montar lá. Vou explicar tudo direitinho, galera. Então, vamos lá pro PES, galera. Vamos nessa. Então, meus amigos, estamos aqui no PES 2018. Vocês vão vir aqui, ó. No menu editar. Aqui. Vão vir no menu editar. Ok. Aí vocês vão em transferência, galera. Em transferência. Aí vocês vão escolher o time que vocês escolheram lá no site. No meu caso, foi o Porto. Vamos ver se fosse o Porto. Porto. O Cacilhas, que já tá lá, né? Cacilhas já tá. Aí, vamos ver aqui. Vamos tirar esse Vaná, ó. Triângulo. Triângulo não. X. Certo o X aqui, ó. Dispensar, porque ele não tá no meu time. Aí eu venho aqui em adicionar jogador. E vou aqui, aperto o quadrado, ali no procurar. Vou escrever aqui, ó. Eu tinha tirado lá quem? William José. William. Aí bota procurar. William José. Aqui, ó. Deixa eu ver se é ele mesmo, né? Olha lá. William José. Certo o X nele? Sim. Agora, o William José está aqui no meu time, ó. William José. Vocês vão fazer isso com todos os jogadores, galera. Todos que vocês tiraram. Vocês vão colocar no time aqui e tirar desse time, ó. Rui Souza não tá no meu time lá, ó. Dispensar. Pronto. Ivan marcando. Também não tá. Dispensa também. E vai colocando, ó. Outro que eu tirei. Adicionar jogador aqui. Quadrado. Aí aqui apaga. Aí eu coloco o Rabiô. Eu tirei o Rabiô. Tá? Escreve. Rabiô. Procurar. Tá aqui, ó. Rabiô. PSG. Aí. Sim. Ok. O Rabiô vai tá aqui no nosso time. Olha lá. O Rabiô tá aqui com a roupa toda certinha. Então, ó. Eu fiz esses dois pra vocês verem. Ah, DR. Só isso? Não. Não é só isso. Pronto. Tá aqui. Vocês vão salvar. Né? Vocês vão vir aqui e salvar. Vão clicar aqui. Pronto. Salvou. Ok. Vão voltar pro menu principal. Porque não é só isso. Se vocês fizerem só isso, não vai adiantar. Vai vir. Liga Master. Novo. Liga Master. Novo. Ok. Escolhe qualquer coisa aqui. Qualquer um. Isso aqui não faz diferença. Bota qualquer nome. Ok. Aí aqui. Escalação do time ou escalação original da Master? Você tem que escolher aqui, ó. Escalação do time. Aí vocês vão lá no porto. No caso, no time de vocês. Porto. Ok. Espera dar aquela carregada marota, né? Esperou. Carregou. Vamos ver. Aí tem aquela apresentação aí. Que vai ser no porto. Vamos lá. Apresentação. Vocês já podem pular. Apresentação. Ok. Vai pulando aqui. Show. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Plano de jogo. O William, José e o Rabiot vai estar aqui. Ó, aqui, ó. Rabiot. Tá vendo aqui o Rabiot. E? Cadê o William, José? Cadê o William, José? Aqui, ó. O William, José. Tá vendo? Tá os dois aqui. Vai ser o time de vocês todo que vai estar aqui. Porque vocês vão ter feito isso no time todinho. Todinho de vocês. Tirar quem não é. E vai colocar todos os que são. Ah, guerra. Só isso? Não. Vocês vão vir aqui em sistema. Vocês vão salvar. Salvou aqui. Vai lá. Pronto. Salvou. Ok. Só isso? Não. Aí depois de salvar aqui, vocês tem que vir aqui, ó. Gravar dados do time. Pronto. Salvou? Ok. Só isso. Salvou aqui no salvar e gravar dados do time. Nos dois. Salvou nos dois, porque é mais segurança. Aí vocês vão sair daqui, depois de ter salvado, né? Se não salvar, não adianta nada. A DR na hora do jogo. Então, vou criar uma sala aqui e mostrar pra vocês. Vão vir aqui, ó. Lobby de partida online. Lobby de amistosos. X. Aí espera aí, conectar. Testando ambiente de rede. Atualização ao vivo em andamento. W editado, descarregando. Tato X. Aí agora, aqui, você vai escolher um servidor. Eu posto desse aqui, o PT, o português. PT. Mas pode escolher qualquer um. PT 01. Aí, ó. Configurar a sala de jogo. Vocês vão configurar. Deixa a senha ou não. Eu coloco senha sempre. Pra não correr risco de ninguém entrar na sala. Alguém que você não queira. E tudo normal. Beleza. Vamos lá. Pronto. A sala de jogo tá criada. Aí, vocês vão vir aqui, ó. Carregar dados de usuário, galera. Carregar dados de usuário. Ó. Aí, vocês vão apertar o X aqui. Aí, não tá aparecendo pra vocês. Mas aparecem os meus dados aqui. Eu confirmei. Aí, pode ver ali, ó. Embaixo do zero, ali embaixo do meu nome, tá assim, ó. Dados carregados do usuário. É porque vai ser o meu time. Que eu carreguei. Aí, você vem aqui, convidar. Certo? O X, né? Aí, vai botar lá na lupinha. Porque aqui, eu vou apertar. Não vai adiantar pra você. Na lupinha. E você vai colocar a ideia do seu adversário. Vamos supor. A ideia do seu adversário seja Joãozinho 04. Vai escrever. Joãozinho 04. Vai mandar o convite pra ele. Quando ele entrar, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Vai entrar. Vai ficar forte dele ali do lado da nossa. Vai carregar os dados dele. Aí, depois que o dele estiver carregado, ele vai botar ali. Iniciar a partida. Você também. Os dois, o OK ali vai acender. Vai. Na hora de escolher os times, galera. Vai aparecer a seleção de vocês lá. Pra você escolher time ou seleção. Vocês vão descer tudo. Tudo, 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 tudo. Desceu. Vai ter uma bandeirinha branca. É nela que vocês vão apertar. E pronto. Os dois vão apertar nessa bandeirinha branca. E vai ser o time de vocês. Então, eu vou deixar tudo aí na descrição. Os links todinho aí do Torneios Online. Como vocês fazerem pra participar. Eu já expliquei aqui. Qualquer dúvida, só perguntar. Ou chamar o amigo aí no zap. O organizador. O link do... O número do zap dele tá aí na descrição também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que participe. Que é top demais. Gostando, se inscrevam... Se gostaram do canal, se inscrevam e ativem o sininho, galera. Beleza? Um abração e... Tchau, tchau, galera.